E aí galera, beleza? Estamos exatamente aqui onde a gente parou, hein? Interminator Resistance. Vambora. Bora continuar. Já mete o like aí quem estiver assistindo, hein? Like nessa porra aí. Passadina. A Skynet começou a construir suas instalações de ataque em Passadina. Depois que a linha de aniquilação chegou. Se precisarmos conter um avanço, preciso tirar umas fotos dessas estruturas. É a única maneira de nos prepararmos para quando a linha chegar. Rivers, você recebeu-me? Eu estou. Bom. Eu marcou pontos de vantagem na sua mapa. Use-as para tirar fotos das instalações de Skynet. E, embora seja uma missão de reconhecimento, você tem a segurança para se engajar em will. Pronto e fora. Nada aqui, nada aqui. Vamos voltar para dentro. Vamos dar uma olhada aqui. Opa, mano. Agora que eu vi esse drone, cara. Ah, tem como dar zoom? Perfeito. Isso aqui é para a gente tirar foto do objetivo. Ah, uma safe house. Nada aqui, mano. Tem para salvar. Pronto. Salvamos o jogo. O que tem aqui? Quero os fundos do lugar. Vamos embora. Vamos embora. Cara, eu não preciso ficar atacando todos os drones, né? Não vou dar aquela checada aqui básica. Eu não quero atacar todos os drones. Ah, tem bicho para lá. Eu precisava pegar o giz do moleque. Fica bem aqui. Tem o esconderijo do Colin, tem o giz do moleque. Ih, caralho, me viram. Ah, foram embora para lá. Rapidinho. Censário. Censário. Beleza, matamos os três. Nossa, a quantidade de aranha, mano. Isso é normal, cara? A quantidade de aranha? Vamos dar uma olhada aqui. Eu quero passar para cá, mano. Está cheio de aranha, mano. Eu quero passar para cá, mas está cheio de aranha, mano. Caramba. Tinha que matar as aranhas. Beleza. Beleza. Queria ter matado as aranhas, não. O que tem para cá? Beleza. Beleza, mais uma missão da chefona. Cara, eu poderia vir direto para cá. Meu Deus do céu. Parece que a aranha me viu, cara. Acho que eu vou matar ela, mano. Tá, mas eu não vou para cá ainda, não. Vamos subir aqui, dar uma olhada. Opa. Billy Bob é um idiota. Você se lembra que as granadas de tubo são as que fazem pulque e que as granadas de lata fazem cabum? Certo, é bem fácil de entender, mas para Billy Bob, não. Você já deve ter notado que falta uma parede do nosso pequeno esconderijo, digamos que tem a ver com a entrada de um rastreador da Skynet e o gatilho impulsivo do Big Bob. Com todo esse papo sobre a chegada da linha de aniquilação e o fato de que literalmente não temos um teto sobre nossas cabeças, decidimos ir para o sul. Se você voltar, procure a gente por lá. Ninguém está culpando você pelo que aconteceu. A gente consideramos parte do grupo. Nunca se esqueça que o Billy Bob é um idiota. Caramba. Porra, Billy Bob. Tô fazendo merda, Billy Bob. Caramba. Demora para achar. Beleza, pilha de recursos. Granada de lata. Granada de lata. Beleza. Tem um grande raio de explosão. Tá, vambora. Vamos pegar as missões secundárias, que são as mais importantes por enquanto, né? Abre, abre. Easy, galera. Easy. Uma vez que você aprende o ponto fraco de cada máquina, fica fácil matar elas. Bora. 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 Aí. Nada. Aqui. Uai. Ah, uma porta. Nossa, mas... Meu Deus. Meu Deus. Beleza. Beleza, então. Tá, vamos lá buscar o giz do moleque lá na casa dele. Opa, tinha uma caixa aqui que eu não vi. Com munição de plasma. Bora. Vamos quase na casa do moleque. Acho que eu fiz merda, mano. Ah, fiz merda. Cadê? Cadê? Eu não vi esses bichos chegando. Caramba, mano. Ae. Parece que pra cá tem alguma coisa que não tá marcada no mapa. Vamos dar uma olhada aqui. Nada aqui. Bora. Caralho, nada aqui, mano. Opa. Comida. Tem que vir pra esse lado aqui agora, né? Beleza. Catei tudo. Nem o banheiro. Nem dá nem pra dar uma cagada aqui, mano. Senta aqui e corta o... A sangra morre. Vambora. Vambora. Beleza. É composto químico. Que isso, cara? Que fuzil é esse? Tá, vamos lá. Cara, tô com a mochila cheia, velho. Tá, solta isso. Ae, peguei. Peguei. Isso é uma sniper? Isso é uma sniper, pelo que parece. Nossa, é uma sniper, mano. Caralho. Vambora. Vambora. Vamos arregaçar. Cara, ainda bem que eu vim nessa casa aqui, hein? Nessa loja aqui. Quero testar essa sniper, mano. O poderito do Colin fica pra cá. Será que eu mato esse bicho com um tiro? Porra, que arma ruim, mano. Ahn. Ahn. Agora sim, mano. Agora deu bastante dano. Essa tem que ser a esconderijo do Colin aqui. Com um nível suficiente de habilidade explosiva, você pode temporariamente desarmar ou até mesmo coletar a armadilha laser. Parece que o Colin riguiu esse lugar com trapas. Hum. Eu tenho que ter cuidado. Beleza. Eu não tenho como desarmar. Então eu vou só passar. Ah, desativei. Ah, tu desativa por um tempo só. Ah, vamos por aqui. Ah, vamos por aqui. Beleza. Achamos o esconderijo do Colin. Bastante munição, coisa aqui. O que é que era pra gente pegar? Ah, chaco do ambulatório. O que é o dispensário? Ah, tem que ter um hospital perto. Beleza. Beleza. O que será que Colin tem guardado nesse lugar? A capitalidade do sul. Se você tá lendo isso, você deve ter superado o meu sistema de segurança. Parabéns, você deve ser tão inteligente como uma porta. Mas como já percebeu, sou uma pessoa extremamente protetora. Portanto, se tiver bom senso, colocará de volta o que quer que tenha tentado pegar e seguirá seu caminho rumo à felicidade. Mas se você é um desses Terminators que está lendo isso, grande notícia. Eu não sabia que você era capaz de fazer isso. E já que estamos realmente nos comunicando e tudo mais, eu tenho que te pedir um favor. Pode me dizer por que vocês precisam de dentes? É uma dúvida que vive martelando minha cabeça. Ou seja, se você não come, não machiga, e acho eu, não escova. Por que os dentes? Caramba, é verdade, mano. Por que eu terminei, não tem dente? Caralho, mano. Por que eu terminei, não tem dente? Isso aí é foda. Tá, é o seguinte. A gente tem que gastar... A gente tem que gastar algumas coisas aqui. Por que? Fabricar munição pra caralho. Pronto. Gastei um pouquinho? Caramba, não gastei muito. Beleza. Não tem como fazer a célula de energia? Não, deve precisar de muito mais pra fazer. Vamos ver se vai fazer. Não, não tem como fazer. Vamos jogar fora, então. Vamos jogar só fora essa porra. Vamos embora. Vamos embora dos cordeirinhos. Cadê? Volta a Pasadena. De volta a Pasadena. Esconderijo. A gente tem que ir até a casa da Jennifer. Pra poder pegar o giz do moleque. Do irmãozinho dela. Nada pra cá. Nada pra cá. Desa munição. Será que você iria vir pra cá? Ou isso aqui é muito depois? Vamos vir pra cá. Vamos vir logo pra essa direção aqui. Pra matar a curiosidade que tem aqui. Pô, tá na hora da gente testar a nossa faca. Vem pra cá. Vamos explodir aqui. Pô, essa faca aqui é feita pra matar exterminadores, mano. A gente tem que testar ela. Vou dar uma explorada aqui. Eu quero muito testar essa faca nos terminadores. Opa, peraí. Opa, peraí. O bilhete aqui. Vem. Eles estão me provocando. Ele está simplesmente ali parado, me provocando. Ele sobreviveu ao julgamento final. Enfrentou chuvas ácidas e poeira atômicas. Poeira atômicas, exterminators e tanques CA. Eu quebrei minha faca tentando esculpir meu nome naquela maldita coisa. Todos os dias eu passo por ele. Não há nenhuma parede aguentando, mas ele nem se move. Eu me recuso a acreditar que não há nada do outro lado da porta. Aposto que essa guerra terminaria. Eu pudesse abrir. Lá tem os scannets. Adeus porcaria de comida. Adeus sofrimento. Ih, mano. Vai, a pessoa... É uma pessoa que tirou a vida dela? A pessoa ficou aqui dentro ou morreu? Tá ligado? Provavelmente deve ter sido... E por que a porta... Caramba, é tipo um... É tipo um easter eggzinho do jogo, tá ligado? A pessoa não conseguiu abrir a porta e morreu. Agora você abre pra ela, tá ligado? Vamos olhar daqui. Queio de comida. A gente tem que testar a faca nos terminadores. Que se funciona. Vamos testar. Tá chegando aqui ele. Nossa, qualidade terrível da foto. Eu vou tirar uma foto desse bicho. Desse exterminador. Tira pra cá. Nossa, qualidade mal. Por que que tá dando só qualidade mal? Perfeito. Beleza. A gente sacrifica segurança uma tira forte. Eu quero finalizar ela com essa faca. Quero ver se funciona. Vai, vira. Vira, desgraçado. Bora. Não. 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 Por que? Por que ele me viu? Que tamanho? Vai tomar um tiro no sniper, não quer me deixar passar? Que caralho do monte, não. Beleza. Não me deixou passar. Espera, Skynet plasma. Eu não quero essa arma, mano. Já tenho a minha. Já tenho a minha, não preciso da plasma dele. Aquele ali eu vou testar a facada. Não sei se eu tô perto. Cara, ele tem um lança-chama desse aqui, mano. Ué, ele tá me vendo? Ele tá me vendo ou não? Ah, o outro me viu, mano. Sai, 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 sai. Não vou dar pra testar essa faca não, mano. Que isso, cara? Ele, tipo, ele me enxerga. Eu nem ali tô, ele me enxerga. Eu nem no raio de visão dele tô. Tá, 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 tá. Eu vou... Ae, desligou na hora, mano. Beleza, ele tá dando a volta, tá dando a volta. Vamos vim pra cá. Vamos lá, vamos executar ele com a paca. Essa é aérea que ele tá me vendo do outro lado do caminhão. Sacanagem, jogo. Vai, o que que tem aqui? Ah, beleza. Eu vim pra cá achando que ia ter coisa, mas... Vamos voltar lá, vamos matar ele. Caramba, mano. Beleza. É agora, galera. Ah, desliguei, otário. Funciona a faquinha. Deixei. A gente tem que gastar essas faquinhas. Vim pra cá. Vim pra cá. Melhor usar a faquinha do que ficar dando piro nesse bicho, cara. Esse bicho aí. Mania de falar bicho. Esse Terminator. Em vida pra caralho, ele. É que a Sniper a gente até dá conta, né? Mas é um desperdício. ... ... ... Tchau, tchau. A mochila tá cheia, mano. Posto químico. Fora. Tchau. 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 Ué, me detectou como? Tchau. Tchau. Matei na pomba Caramba, mano É isso que eu tenho que tirar foto? Não, não é isso não Isso aqui é só uma arma anti-aérea, aparentemente Eu estive aqui no começo do jogo, mano Aquele lugar do começo do jogo Perfeita a foto Pode tirar, mano Não quer sair da frente? Toma Perfeita 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 Opa Tem alguém lá de fora Tem alguém lá de fora Tem alguém lá de fora Homem Tive 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 Quantas facas eu tenho ainda? Tem três facas, dá pra matar dois ainda. Ah, o de trás me viu. Ah, que pariu, jogo. Não, jogo, não. Não morreu. Caramba, queria explodir ele. Caramba, queria explodir ele. Ah, o que é que ele está indo? Ah. 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 Caramba, mano. Não pegar na covardia, tu morre pra ele. Meu Deus do céu, eu sou muito ruim de mira. Ah. Ah. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, parece que tem pra cá. Não tem habilidade pra colocar, né? Droga. E o nada também. Nada pra cá. Caralho. Aí. Dispensário. Ah, é o ambulatório que o... O Colin tinha falado. Dando o bilhetinho dele. O que será que tem aqui? Parece que o Colin estava realmente preparado. Ou talvez ele estava planejando abrir sua própria farmacia quando isso fosse tudo. Aaron vai apreciar isso. Ah, beleza. Então, secundária concluída. Nossa, tava cheio de coisa aqui, mano. Imulante, caralho. Eu não sei que esse estimulante é útil pra alguma coisa, de fato. Vamos só ir embora. A gente pegou o que queria, vamos embora. Tem um caminho. Opa. Postos avançados, Skynet. Commander. Eu encontrei o Plasma Plasma Skynet. Você tem uma luz verde para destruir qualquer estrutura de Skynet na Pasadena. Mas, mantenha em mente, isso não é a sua maior prioridade. Se você quiser salvar a arma, overloadando o computador principal em qualquer facility de storage vai fazer o trigo. Beleza. Ok, eu posso só guardar a munição. Vamos vir aqui pra trás primeiro? Tem um objetivo. Ao que tudo indica, né? Tá amarelo ainda, parece que tem um objetivo aqui. Ah, tá. Ah, faltava um aqui. Será que o certo não seria eu ir pra baixo? Ah, não. Ah, não, 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 não tá certo. Dá pra ir por aqui. Ah, não, 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 não tá certo. Ah, não, 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 não. Caralho Haha Tá Eu posso passar em stealth aqui Acredito meu Vai ser difícil? Vai É muito mais legal Metralhar tudo? É Eita 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 Porra Eita 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 O que é isso cara? Não consigo matar Caramba Caraca, mano É arriscado ficar tentando matar Os T-800 com a paquinha Pode dar merda Ah, já tive aqui, porra Beleza, vamos subir A gente já arrumou confusão demais aqui Já tem muita baguncinha aqui Acho que eu vou pegar Mochila, cara Pronto, minha mochila tá sempre ficando cheia Pronto, agora não vai mais ficar Agora não fica mais GG Acá não tem nada, a gente já pegou Vamos descer Todo mundo está bem-vindo aqui Obrigado Todos são bem-vindos aqui Até eu Contado Um exterminador de exterminadores Tem um lugar para estar Aqui 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 era a casa deles Aqui era a casa deles Aqui é mais coisa Tá, vamos olhar Provavelmente é pra baixo É pra baixo Ou é pra cima Vou descer, vai Nada, 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 nada Oh, louco, quem é esse aqui? Safada Precisa achar o giz do moleque, mano Se eu não achar o giz do moleque Nunca vai poder ser um artista Esse é o pai do Jennifer Pobre cara O pai dela Tadinho, cara A mesma espingarda Eu já tinha Ah, um giz Empto Agora, onde está o resto? Hum, é isso que é uma mapa Para o seu lugar de escondimento, Patrick? Meu Deus, ele tem um esconderijo Beleza, então Vai pela rua Passa pelo carro Dá a volta Tá ali Castelo dele Ok Ok Ah, o moleque desenhava tudo, mano O que será que eu vou encontrar no esconderijo dele? Vou forçar essa porra Tem um bilhete aqui Vamos ler Cara Jennifer Cara Jennifer Cara Jennifer Eu estava com receio de falar sobre esse assunto de novo Então decidi escrever essa carta Espero que ela chegue até você Eu não acho que seja seguro Para você e seu irmão Ficarem na casa mais tempo Tem alguma coisa errada com o Ed Temos medo que ele faça algo com um de vocês Ele não é o mesmo homem que costumava ser Nós vamos embora amanhã E eu acho que você deveria considerar vir conosco Esperamos por você Vocês até o pôr do sol Estou escrevendo isso com as melhores intenções Espero que você entenda Tome cuidado Rose Caramba O pai dela estava ficando doido? Será? Será que o pai dela estava ficando doido e A merda Será que ela mentiu sobre o pai dela? Será que ela disse que o pai dela ficou para proteger Mas na verdade ele Que auto-suicidou-se a si mesmo? Tanto coisa aqui na casa Ó Filho de habilidade Que legal Nada aqui Nada aqui Vamos ver as habilidades A arma está tipo nível 3 Não preciso pegar mais Explosivo Poderia pegar mais Abrir fechadura Até agora eu não achei nenhum difícil Hacker Sobrevivência Mochila Vamos pegar esse aprendiz Se a gente aumenta tanto XP Que a gente ganha Está no máximo Ah beleza mano Parece que o pai dela Deles Autosuicidou-se a si mesmo Tá Quanto Por eu tenho Deixa eu ver aqui Onze Não vou nem fazer Vamos embora Vamos só subir E vazar Vazar Mas eu tenho que achar O giz do moleque Que está aqui na frente Com certeza Vem para esse lado aqui Vem para esse lado aqui Toma Beleza Acabaram os Terminators Tem mais indo por aqui Não Caralho Quebrado Porta aberta Aqui Um fuzil novo Um fuzil novo Isso aqui Não Mesmo fuzil que eu tinha Pô Droga Quero não Na real Vou ficar com ele Até Até Não Não Vou dropar Droga Droga E pega o da máquina Ali na frente Da máquina Parece ser melhor Cadê o outro Cadê o outro Pisco Ai Ele usa dois Mano Olha que filho da puta Parece ser melhor Do que o meu 75 Nossa Ah Ele super aquece Olha só É melhor do que o meu Vamos aprimorar ele Vamos aprimorar ele Vamos pegar Pente O pente aumenta Será que o pente aumenta O tanto que ele leva Para super aquecer Dano E velocidade de disparo Vambora Esperar Ah Demora mais Olha só Interessante O pente faz ele demorar Mais a aquecer Também Tem um ligeiro Está atrás do carro Aqui Veja lá o foco Esse moleque Me mandou Vim buscar Vambora 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 Tem aqui I E Vamos lá. Olha o desenho do moleque. Olha o desenho. O moleque escondeu as coisas tudo longe, cara. Cadê, moleque? O moleque escondeu o moleque escondeu. O moleque escondeu o moleque escondeu o moleque escondeu. O moleque escondeu o moleque escondeu o moleque escondeu. O moleque escondeu o moleque escondeu o moleque escondeu. O moleque escondeu o moleque escondeu o moleque escondeu. O moleque escondeu o moleque escondeu o moleque escondeu. O moleque escondeu o moleque escondeu o moleque escondeu. O moleque escondeu o moleque escondeu o moleque escondeu. O moleque escondeu o moleque escondeu. O moleque escondeu o moleque escondeu. Nossa, quase que eu morri agora Quase que eu fui agora Quase que eu tive uma morte De um scavenger Parece que eu tive a morte De um cara que De sucateiro, tá ligado? Vai buscar as coisas e explode na cara dele Tem nada pra cá Porra, eu vim aqui a toa, mano Nossa, tem um monte pra cá Cadê minha granada? Vamos jogar Ae Beleza Opa Tá, vambora, vamos destruir Tchau Tchau Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas quem me detectou? Sério? Outro lado, velho. Vamos jogar bomba então. Meu Deus do Céu! Descontei atrás do boteco. Toma! Caramba, mano! Um deslize que a gente dá, a aranha e os terminators... os terminators seguem a gente e regaçam, cara. Dá um mole rapidinho. Ê, porra! Ah, é uma torre. Uma torre de vigilância. E que fosse inimigo andando. Caramba, mano Pra cá tem o que? Pra cá tem nada Toma Corre pra cá, corre pra cá, corre pra cá Vai embora Vai embora T-800 Desligamos ele, galera É muito bom quando dá certo Vamos invadir esse lugar Pronto Vamos invadir por aqui Porque pela frente é burrice, né? Tem uma torre ali, metralhatura Tirei foto dela, perfeito Não vou me arriscar igual um idiota Não vou me arriscar Vai, 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 vai Você não pode ter ido. Ae! 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 O último estudo foi destruído! Ae! Bom ouvir, Rivers! Agora proceed com sua missão! Um objetivo só. Falta só um. Que é ali. Vambora. Ok. Isso aqui deve ter coisa importante. Lado errado. Lado errado. Pra cá. Não encontro nenhum robô. Opa. Tem mais um baú aqui que eu não peguei. Beleza. É em cima. É em cima. Pra gente poder... Opa. É pra cima. É mais pra cima. Beleza. Aí. Falta uma. Antena. 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 Comunicação de comunicação. Estamos um passo mais perto de preparar um contra-ataque. Estou começando a ver por que Skynet não está tão fome de você. Agora, volte seu aço para a cura. Não sei. Porque não está sempre. Por que você está. Não sei. Opa! Cadê? 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 Ae! Quase que eu fui pego Bom dia, Ju. Passadinho está longe, mas eu consegui conquistar minha primeira missão como soldado da Teccon. Agora é hora de dizer adeus aos meus companheiros e me juntar a comandante Barrel e sua divisão do Sul. Opa! Ae! Vambora! Volta a Passadinho, né? Concluída. Vamos lá. Conversar com o pessoal aqui. Você sabe o que é, pessoal? Vou ter que ir embora. Tadinho. Perder o melhor soldado dele. Vou vender a escopeta aqui. Vou vender a metralhadora Uzi, não estou usando. Fica só com as armas de plasma, né? A melhor opção é isso. O fuzil fica, a 12 fica, porque não tem como sobreviver a um apocalipse sem uma 12, né? O cara que acha que dá para sobreviver a um apocalipse sem uma 12 é um idiota. É um lunático. Vem. Vem. O pessoal aqui. Está geral dormindo, mano. Olha o cachorrinho aqui, bonitinho. Dormindo do lado do moleque. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, eu estou feliz que você está bem. E como você está fazendo? Eu acho que estou um pouco nervosa, antes de amanhã. Eu nunca te perguntou. O que você está planejando fazer amanhã? Eu estava querendo te dizer antes, mas eu paniquei. E é porque... Eu decidi ir com Ryan. Vamos encontrar um lugar seguro, longe de tudo isso. Você tem que entender, eu preciso fazer o que é melhor para Patrick. Eu sou sua grande sisa. Eu preciso proteger ele. Eu... Eu não lhe contei. Ele vai ser devastado em deixar você e Aaron, mas... Eu acho que é para o melhor. Você não está curioso sobre o que aconteceu em Pasadena? Não. Eu acho que eu preferiria manter esse lugar no passado. Na verdade, eu tenho uma confesão para fazer. Eu nunca estive fora de Pasadena até agora. Caramba! Você pode acreditar nisso? Não me surpreende a sua casa. Isso não é surpreendente. Depois disso, isso é onde o seu casa está. Onde já era. Agora eu vou tentar um lugar novo para chamar. Eu fiz o meu viajamento através de fotos e cartas que os jogadores trouxeram com eles. O meu favorito tinha um pequeno Flamingo, bebendo água de um rio. Essa curva longa, roda, como um rio. A mãe de Patrick me deu aquele cartas. Hum. É engraçado como eu nunca encontrei a minha mãe. Mas eu estava aqui para ver o Patrick deixá-lo. Hum. Caramba, o Patrick é adotado. Eu pensei que o Patrick era o seu irmão. Na nossa casa, nós todos somos irmãos e irmãs. Mas eu e o Patrick... Sempre tivemos um bondade especial. Falei o que o outro estava se sentindo. Nós até moramos juntos. Eu me lembro o dia que a mãe de Patrick trouxerá-lo. Eles eram todos cansados e feijos, então nós nos cuidámos. Patrick estava chorando muito. Ele estava teetando naquele momento. Mas eu acho que foi o que o medo dela. Ela simplesmente não conseguiu o crime. Caramba, mano. Como ela era? Eu a amei. Na hora em que ela estava conosco, eu gostaria de dizer que ela era minha mãe também. Depois que ela levou, eu estava desvastada. Mas meu pai disse... Você precisa crescer. Você tem um irmão agora. Acerto. Então eu cortei o cartão. O pequeno Flamingo flamengo caiu em fãs. E eu prometi que eu nunca estaria mais forte. De novo. Mas... Eu acho que todos precisamos de alguém que podemos estar desvastados com algumas vezes, não é? Que caramba, mano. Agora o Patrick. Tadinho do Patrick. Então ele não é irmão biológico dela. Eu vou fazer umas paradas dessas daqui. Umas três, vai. Vamos embora daqui, né? Vamos dormir. Todas as missões feitas. Habilidades. Inclusivo. Atenção. 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 Vamos descansar. Vamos descansar. Vamos descansar. Poucas horas depois... Vamos descansar. Vamos descansar. Vamos descansar. Vamos descansar. Vamos descansar. O que está acontecendo? Você precisa sair daqui. Quem é você? Não importa. O que importa é que você não pode ficar aqui mais tempo. Atenção. 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 Você não quer fazer isso. Eu tenho esse lugar com explosivos. E tem um detenador em meu pocket. Você tem o quê? Você tem o que? Lower sua arma, Ryan. Ele é o que salvou minha vida. O que você quer de nós? Você tem que sair daqui. Skynet está no caminho. Eles finalmente encontram você. Não, Umba. O que você quer dizer que eles encontram nós? Eles estão procurando nós? Não para você. Para ele. Ele é essencial para ganhar essa guerra. Skynet sabe isso. É por isso que eles seguem ele por meses. Eu tenho que garantir que nada acontece com ele. Em alguns minutos, um infiltrador vai entrar aqui tentando matar ele. Eu não posso deixar isso acontecer. Nós temos que escutar esse Terminador aqui, uma vez e por todas. Ok. Todos, você ouviu ele. Vamos lá. Eu vou pegar o bus. Não há tempo para isso. Não há tempo para isso. Tem uma passage aqui. Ele vai levar você para fora. Usa isso. O que foi? 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 Os todos, saibam! Jacob! Me dá isso. É o mesmo modelo. É o mesmo modelo. Deve. Agora! Como é ele ainda mais vivo? Go! 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 Cuidado! Vou matar o cara! Não deixe lá! Corre! Abrigo da Resistência. Nós somos capazes de escapar graças ao estranho. Ele sacrificou e enterrou o Infiltrator de uma vez por todas. Mas com Patrick ferido pela explosão, os outros não tiveram opção senão se encontrar comigo no abrigo. Patrick está ferido. Barron escuta para nós. Ela não podia mais enganar que esse Infiltrator era uma verdadeira atração. Ela decidiu tomar todos. um em, em suas termas. O escritório estava em alta alerta, mas, thanks to the intel I gathered in Pasadena, we slowed the advance of the Annihilation Line and gained some time. Just enough to start preparing the counter-attack. Fomos acolhidos pela resistência, cara. Bom, galera. Eu acho que eu vou encerrar por aqui, mano. A gente já avançou bastante aqui. Olhada. Ah, trancada. Bom, é isso, mano. Eu vou estar encerrando essa parte do jogo por aqui. Eu estou gostando muito de jogar esse jogo, galera. Esse jogo é bom pra caralho, mano. Bom, no próximo vídeo a gente se fala. Beleza? Então... Falou!